O que é um ensaio a mais? É aqui que eu gosto de estar, neste tipo de ambientes que eu gosto de competir com provas muito abertas para poder superar-me também e superar os outros. O mais importante agora é recuperar da melhor forma, ter um bom dia de descanso e afinal vamos estar aqui preparados para fazer a melhor marca da época, chegar aos 17 metros. E se puder ser a surpresa, melhor ainda. Quando entro numa final, tudo tem que ser possível, temos que pensar dessa forma e quem não pensa, erra e falha. E eu sempre que entro numa final, tudo é possível. O que eu senti foi que estava feliz por estar ali e estou feliz por estar aqui, estou feliz por estar na pista, estar numa qualificação, senti-me bem, não tenho nenhum tipo de dores. E acho que isso é a alegria de um atleta, poder fazer aquilo que ama, sem dores e qualificar-se para meios finais finais e estar entre os melhores. Acho que essa é a minha sensação de estar a este nível e de fazer este tipo de competições. Eu não poderia estar mais contente.